E fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Silveira CX, hoje um vídeo motovlog pra você aqui, né? Estamos aqui testando a Honda Pop 100, né? Diferente aí da moto do canal, né? Que é a nossa moto, aí é uma moto bróis, né? Do canal. E hoje a gente decidiu pegar aqui a moto Honda Pop, né? A Pop 100 aqui, pra dar um rolêzinho bacana aqui na Vila Paraíso, né? Nessa tarde aqui bacana. Aí já estamos chegando ali no shopping, né? Vocês podem ver aqui nas lentes, né? Ali o cachê Shopping Center. Aqui é o cruzamento da ABR, na rotatória. E aí a gente vai seguir aqui direto, né? Ali pra Vila Paraíso. Lembrando que você que não é inscrito em nosso canal, já aproveita aí para se inscrever e também para ativar o sino de notificações e arrebentar no like e compartilhar aí pra galera, beleza? Então, bora junto aí na trilha do YouTube, né? Aqui na lente da GoPro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galera. Essa é a Honda Pop 100 aqui, né? Do nada, viu gente? Você não corre mais porque a gente está com um par de rodão aqui, né? O rodão é bem pesado e aí você percebe que ela não desenvolve muito, né? E aqui é uma das melhores ruas para se andar aqui na Vila Paraíso. Aqui vocês podem ver o asfalto bacana, né? Olha aí, pessoal. Vou pegar agora aqui essa reta aqui e vou dar uma esticada aqui, né? Chama a Broz. Chama a Broz. É, velho. A Broz aqui é mais top, viu? A Pop aqui não aguenta não. Não entra não, viu? Aí, mano. Estou aqui no máximo aqui, na quarta marcha. E se gosta do vídeo aí, galera, já arrebenta no like, viu? Não se esquece aí. Olha, aqui era uma rotatória, né? Essa aqui foi desmanchada, né? E fizeram aí uma passagem direta, que tinha muito acidente, né? E aqui, pessoal, outra reta, né? Outra descida aqui bacana. Vamos lá. É, galera. É a Popinha, viu? Bota mais o máximo aí, né? Não se chegou ao que eu esperava, né? Não chegou isso aí, não. É, como eu falei pela questão do rodão, né? O rodão aí pesa bastante e acaba perdendo bastante a velocidade. Aqui na frente, né? Outra rotatória aqui, pra já dar entrada ali no bloco B, não sei exatamente. Mas é isso. Você acompanha tudo aqui nas lentes da GoPro, no canal Silveira CX. Aqui já tem que dar uma reduzida, né? Que aqui tem pessoas, né? Tem as casas. Então essa é a Vila Paraíso aí, galera. Você que não conhece, né? Já ouviu falar, mas nunca... É... Pude ir, né? Então é aqui, ó. Vila Paraíso. Vou dobrar aqui à direita. Ali na casa do meu brother. Opa! Um buraco aqui, ó. Chuva forte, acontece isso, né? Começam a aparecer os buracos. Bom, então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje aí do canal, beleza? Vídeo bacana aí pra você. Conhecendo aqui o Vila Paraíso na Ronda Pop 100. Então já aproveita aí pra se inscrever, tá bom? E arrebentar no like. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.